Salve galera cafeinada, eu sou Camila Natalio, eu sou barista, consultora e treino equipes aqui na Alemanha e hoje eu trouxe vocês aqui na minha cozinha pra gente debater sobre um tema muito importante que é a temperatura da água para o preparo de café. Vamos falar apenas sobre o preparo de café coado, filtrado, né, a prensa francesa. Não vamos falar sobre expresso e nem cold brew, mas fica aquela dúvida sempre, né. Terro, ferver a água ou não. Então bora lá. Então galera, hoje tá terrível aqui, 32 graus, eu tô derretendo, mas enfim, tô aqui em casa, tô com roupa de casa. Mas hoje o vídeo eu vou usar uma linguagem bem simples, vai ser uma coisa assim, bem freestyle, porque é pra todo mundo que faz café. Se é na tua casa ou na cafeteria, não importa. Esse vídeo serve pra quem tem essa dúvida de, afinal, a gente deve ferver a água ou não pra preparar o café. Bom, acho que todo mundo aqui já ouviu alguém dizer, algum profissional, ou na televisão, ou em algum vídeo, ou em algum livro, alguma revista, falando que você não pode perder a água do café, né, a 100 graus, porque você vai queimar o café. E eu já reproduzi isso também, gente, porque eu meio que aprendi assim, mas o dia a dia e a experiência vai fazendo você refletir, e eu comecei a fazer algumas experiências, e parei pra pensar, e tipo, tem algumas coisas que não fazem tanto sentido assim, e comecei também a concordar com alguns baristas, né, que são adeptos também a ferver a água. Nossa, eu já dei a resposta, não acredito. Mas vamos lá, por que ferver a água? A gente tem que entender que o café, ele passa por um processo de torra, né, antes da gente consumir, e ele é submetido a altíssimas temperaturas, tipo, mais de 220 graus. Será que uma água a 100 graus Celsius vai ser o suficiente pra queimar o café? Então por que que muitas vezes a gente toma o café e tem aquele gosto de queimado? Bom, então eu acho que o primeiro fator que a gente pode falar aqui é sobre a torra escura demais. Então, o que que acontece? Se você tem um café que foi torrado quase que até carbonizar, não vai ter jeito, gente. O sabor predominante ali vai ser de queimado, entendeu? Você pode usar água morna, água quente, não importa. É esse o sabor que vai predominar. Mas por que que às vezes a gente compra um café de altíssima qualidade, com uma torra nota 10, e ainda assim a gente sente um gosto amargo na nossa bebida? Bom, então ali no nosso grãozinho de café, a gente tem que entender que ele é composto por várias substâncias. Por exemplo, açúcares, ácidos, óleos, e essa galera, né, essas substâncias todas, é o que vão dar as características sensoriais no nosso café, que é de aroma, sabor, corpo, acidez, doçura. Mas ali, escondidinho ali no nosso grãozinho de café ainda, existem substâncias que possuem um gosto não tão bom assim. E como é que a gente pode extrair essas substâncias? Com altíssimas temperaturas, né? Então, realmente, se tipo, a água estiver muito quente, provavelmente a gente vai extrair mais essas substâncias. Ou o tempo de extração. Principalmente o tempo de extração, tá, gente? Porque eu vou demonstrar pra vocês aqui, agora, como que a água se comporta, né, quando a gente ferve ela e coloca ela aqui pra gente preparar o café. Gente, pra demonstrar, aqui é meu cafezinho que eu fiz de manhã, tá? Mas é só pra gente ver como que a temperatura da água vai se comportar. Eu tô aqui, ó, com a minha chaleirinha aqui, ó, fervendo. Tá tinindo, tá vendo? Bateu 100 graus, onde tá verdinho aí de 92 a 96. Ela bateu 100 graus. Agora a gente vai ver como que a temperatura vai se comportar. Vamos ver. Então, vamos colocar o termômetro aqui. E aí a gente usa aí uma imaginação. Finge que a gente tá preparando, né, o café e tal. Vamos ver como é que tá. Olha, dos 100 graus que a gente acabou de ver. Olha como é que já tá, gente. Já caiu, tipo, pros 90. E estabilizou ali, tá vendo? Nos 90. Então, galera, pode ferver a água sem medo de ser feliz, tá? Bom, então como a gente pode perceber, perde-se muito calor, né, durante o preparo, né? Só pelo fato de a gente colocar água, né, no dripper, né, e preparar. Outro fator também, gente, é a pressão atmosférica. Se você tá numa cidade litorânea, né, se for instalar em Salvador, provavelmente a água vai ferver ali a 100 graus. Mas se você tá um pouco mais acima, por exemplo, São Paulo, a água vai ferver a 97 ponto alguma coisa, 0,5. Então ali você já perdeu também temperatura. E outra dica também que muitos baristas recomendam é que se você gosta do café com a torra muito escura, né, usa a água, assim, um pouquinho menos quente, tipo entre 85 a 90 graus, tá? Porque aí você vai extrair menos, tipo assim, sabor de foligem, de cinza, né? E se você curte, né, a torra clara, a torra média, continua usando, então, né, esse padrão, né, dos 92 a 96 graus. Mas então você pode ferver pra preparar, porque quando a gente prepara, a gente viu que a gente perdeu bastante temperatura. Então pode ferver sem medo de ser feliz. E eu espero que eu tenha ajudado a sanar essa dúvida, né, se deve ferver ou não. E conta pra mim como é que você prepara o café, se você ferve, como é que você prefere, né? Porque é muito pessoal também, né, que é só uma sugestão. E se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com quem gosta de café, com quem faz café. E não se esqueça de se inscrever, né, no meu canal. Isso é muito importante pra eu continuar a produzir, né, conteúdo pra vocês. E é isso, galera. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Até a próxima. E ótimos cafés! Socorro, gente, eu tô derretendo. Agora que eu terminei o vídeo, vou tomar um banho e... Um, tô derretendo. E aí E aí O que é isso?